Este ano acompanhamos Jesus, segundo as palavras, é a narrativa teológica do evangelista Lucas. É uma narrativa teológica, que é muito mais do que uma narrativa histórica, porque ela não quer descrever exatamente as coisas que aconteceram com Jesus. Tudo aquilo aconteceu, mas ele dá somente algumas informações. Pouca informação histórica nós conseguimos encontrar, algumas sim nós encontramos. Mas, este texto é muito mais teológico, são palavras de Deus, logos, palavras, logia, teos, teos, deus. São as palavras que Deus nos dirige, e as palavras de Deus são aquelas textas que criaram o céu e a terra. Vemos, faça-se o céu, criemos, faça-se a luz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa é a palavra de Deus que se dirige a nós, e que tem por objetivo também nos criar, também nos fazer. E é isso que nós aqui estamos fazendo. Nos deixando criar Deus pela sua palavra que nos transforma e que vai nos refazer. Nós que somos sim suas criaturas, mas que nos deixamos distorcer pelo pecado, desfigurar pelo pecado. Mesmo sendo restaurado pelo batismo, tão facilmente nós pecamos, nós caímos, nós nos afastamos, nós deixamos de caminhar com Deus. A antífona, a frase que nos alida, quando você é a palavra do Evangelho, todos os evangelhos têm uma antífona. Hoje é tirada na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, 19. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiou em sua palavra, a palavra da reconciliação. A palavra de hoje, aqui nos salva. As palavras de São Paulo, mais do que nunca, quando ouvimos, a palavra de Deus sendo proclamada, são fortes para nós. A palavra de hoje, aqui nos salva. Aqui. Quando nós ouvimos ela sendo proclamada, nós estamos sendo salvos por Ele. Duas vezes nós ouvimos essa antífona, a palavra da reconciliação. Reconcilio, conciliário. A palavra concílio, que é um cara para a igreja, tradução da palavra, é grega, sínodo, sinhodós. Sim é estar juntos, rodós, rodovia, o caminho, estarmos juntos no caminho, mais uma vez. Reconciliar, é voltar ao caminho onde estamos com Deus, que nos chama a estar com Ele nessa jornada. Nós caminhamos para Ele, essa é a jornada da nossa vida, Deus que nos cria e nos chama a estar com Ele. Nós nos afastamos do nosso pecado e por meio de Cristo voltamos a Deus. Mas não voltamos a Deus por meio de um mediador que lá de longe faz algo por nós. Não, Cristo caminha conosco, que é o próprio Deus caminhando ao nosso lado. E por isso a palavra reconciliação da missa de hoje, nesse 24º domingo do tempo de Camus, é tão importante para compreendermos as leituras. No Antigo Testamento nós temos essa imagem, vocês se lembram? Do livro do Êxodo, quando o povo se afasta de Deus, Ele está no deserto, na natureza do deserto, ainda não encontrou a terra prometida, se afasta de Deus, faz um deserto mental fundido, de ouro para adorar, porque Moisés foi à montanha e o povo sofre naquele deserto. E aí Deus disse para Moisés, eu vejo que esse povo com uma cabeça dura, deixo a minha cólera se inflamar contra eles e eu vou exterminar todos. E eu vou fazer de ti, Moisés, uma nova nação. Fácil, né? Não é? Deus é Deus, podia fazer isso, eu destruo todo mundo que está fazendo mal, que se afastou do caminho, que não quer caminhar contigo, Moisés, e eu vou te fazer de você uma grande nação. Moisés lembra a Deus, por que o Senhor te inflama com eles? Vossa cólera se inflama tanto, você fez eles saírem do Egito com um monte forte. Moisés lembra a Deus, o que Deus já tinha feito. Lembra de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Chacó, você prometeu para eles uma descendência. E Deus se arrepende, desiste do mal que havia pensado em fazer com o povo. É um bonito texto, como vamos descobrir o amor e a misericórdia de Deus. E mesmo o seu povo sendo tão cabeça dura, se afasta. Na segunda leitura, nós ouvimos da carta de São Paulo de Móteis, um texto tão bonito. Agradeço a Deus que me deu força em Jesus Cristo, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim. E me deu esse serviço. Às vezes a gente se cansa, né, de trabalhar na igreja, e Paulo nos lembra de um privilégio de estar aqui. Agradeço a Deus que me deu o privilégio de ser vivo. Ser vivo, Senhor. Eu encontrei misericórdia. Eu agia com ignorância. Transbordou a graça de Deus sobre mim, com fé e amor que há em Cristo. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu, o primeiro deles de São Paulo. Eu, o primeiro. Ele me deu a graça de ser vivo. É tão bonito o texto que hoje reconciliar, salvar. A palavra da reconciliação de, mais uma vez, voltar ao caminho. E a reconciliação, a palavra de nós católicos, devemos usar todos os dias. Além das expectativas do mundo. O Evangelho de hoje, nós estamos no ano de São Lucas. Então, neste ano, nós temos o privilégio de ouvir o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. É a parábola do filho pródigo. E nesse texto, nesse capítulo, Jesus dá três parábolas. A primeira delas é da ovelha perdida. Quem de vós, que se tiver cem ovelhas e uma se perde, não deixa as 99 e vai para o deserto em busca daquela que se perdeu? E eu me pergunto, Jesus, você está doido? Ninguém faria isso. Vai deixar as 99 no deserto e ir atrás da ovelha perdida? E Jesus diz, quase de anis, dando a missão. Aquela missão que vai cumprir a nossa própria esperança. Nossas expectativas. Salvar a que está perdida e alegrar-se do que uma está salva. Do que aquela que se perdeu, a extraviada, a ovelha negra. Do que ela é salva. Quem de vós tem moedas? A mulher que tem uma moeda e perde uma. De mínimo valor. E procura a minha casa também. E quando acha, chama as vizinhas e se alega. Ninguém faria isso, Jesus. Mas Deus vê aquele que para o mundo não tem valor. E Jesus conta essas duas parábolas. Porque os fariseus. Porque aqueles que conheciam a lei, os mestres da lei. O criticam, porque ele se aproximava de publicanos e pecadores públicos. Porque essas pessoas, na verdade, se aproximavam de Jesus. E Jesus tinha a refeição com eles. Lembra de Mateus, o cobrador de impostos, publicano? Jesus vai comer na casa deles, dentro. E eles ficam muito ligados, os fariseus, os religiosos do tempo. Porque Jesus ia na casa dos pecadores. E tinha refeição com eles. E ter refeição com os pecadores é quase o lugar do pecado daquela cultura. Você põe a mão no mesmo prato. Isso você se torna impuro com ele. Você se comunica da mesma coisa. Sim, esse é Jesus. Eu não sei o que a tua religiosidade te diz. Eu não sei se hoje você se considera pecador, publicano. O fariseu, o mestre da lei, o religioso, que faz tudo certinho. Inclusive, está em pecado de criticar o irmão pecador. Hoje Jesus é muito direto. E contamos a parábola do filho pródigo. Ou do pai misericordioso. Dois filhos. Um certinho mais velho. E um extraviado. Que pega herança. E quem é que pega herança? De um pai vivo. Quem considera o pai morto. Pega a herança. Gasta. Cai em si. Volta. E diz. Meu pai. Eu peguei contra o céu e contra a ti. Eu não sou digno. De ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Se havia algum golpe no coração do pai ao pedir a herança. Esse foi o segundo golpe. Trata-me como um dos teus empregados. E o pai mais do que depressa diz o texto. O pai fala para os empregados. Corre e busque uma cúnica nova. Busque o anel. Busque a sandália. Ele se esqueceu que ele é filho. Os símbolos da filiação. Façamos isso para que ele se lembre que ele é filho. E aí temos um outro irmão. Que se representava em festa. Porque o pai havia feito uma festa por pecador. Jesus está falando para fariseus que criticam os pecadores. Se você quer seguir Jesus. Não tenha dúvidas. Ele se preocupa com aquele que é o mais pecador. Ele está ao lado deles. Mesmo que eles não estejam ao lado do Senhor. Ele está ao meu lado. Eu me acuso como São Paulo. O primeiro dos pecadores. O mais pecador. E que ele escolheu para o seu serviço. E nós que sabemos que ele é misericordioso conosco. Que sabemos que somos pecadores. Hoje a mensagem de reconciliação. É compreendermos que somos chamados a ser instrumentos de reconciliação. E o mundo que em 2022 está dividido por qualquer coisa. Por ideologias. Por opiniões políticas. Por tantas outras coisas que nos dividem tão facilmente. Que nos separam. Somos chamados a ser ministros da reconciliação. Para que possamos juntos voltar ao caminho. A reação do pai. De longe ele sentiu compaixão. Essa é uma das três vezes que a palavra compaixão aparece no Evangelho de Lucas. Vocês se lembram quando perguntaram ao Jesus. Como é que faz para chegar ao céu? Lembra disso? E aí Jesus conta a história do samaritano. E vê um judeu inimigo caindo no chão. Passa o padre, sacerdote. Passa a régua. Passa o mestre da lei, perfeito. Passa a régua. Passa o inimigo samaritano. E sente compaixão. Essa palavra que nós usamos. É sofrer com. 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 Simo. Simo a nós. São palavras. São prefixos de uma palavra que diz. Estamos juntos. A gente fala bastante disso hoje. Estamos juntos. Compaixão. Patos. Patologia. Sofrimento. É sofrer com. Estar com o outro. Mas ela contava tão forte em grego. Que é como se as entranhas se revirassem quando você vince a alma. E te movesse a ir a um ponto. O samaritano se move de compaixão. O pai misericordioso. De longe do filho. Maltrapilho. Esparrapado. Pecador. Destruído. Vindo. O pai se enche de compaixão. Corre ao encontro. Pula no pescoço. Eu não estou inventando. São as palavras do Evangelho. Pobre de beijos. E o ressumo em sua dignidade. E eu compro nisso. De ser do irmão mais velho. Que me recuso a participar dessa alegria. Sempre que eu julgo o meu irmão. Sempre que eu aponto o dedo. Sempre que eu viro o rosto. Sempre que eu divido ao invés. O Senhor. Que o Senhor nos ajude. Lembremos que nós somos os pecadores. Eram os pecadores. Talvez sejamos aí. Eu digo por mim. Que o Senhor nos amou. Ele se lançou no nosso pescoço. E nos cuidou de Deus. Que Ele nos ajude. A encher-nos de compaixão. Que os nossos irmãos e irmãs. Que sejam com Ele. Instrumentos de reconciliação. Amém.